Nem sempre o insucesso na aprendizagem do seu aluno é sua responsabilidade. Você é apenas uma parte desse processo. E vou dizer pra você que existia uma época do ano que eu me sentia assim muito mal enquanto professora. E era a época do final do ano. Sempre que chegava no mês de outubro, novembro, o último bimestre do ano, pra mim era um sofrimento horroroso. Por quê? Porque eu percebia que eu tinha pouco tempo até o final do ano para fazer alguma coisa para que aquela criança pudesse apresentar melhores resultados. Porque já tinha se passado primeiro, segundo, terceiro bimestre e nada. E a chave não havia virado naquela criança para uma determinada aprendizagem. Quando eu trabalhava com a educação infantil, com a alfabetização, era um sofrimento. Porque aquela criança precisava chegar ao fim do ano lendo e escrevendo. Mas em alguns casos isso não era possível. E eu me culpava muito. Porque como aquela criança estava na minha responsabilidade, eu entendia que eu precisava fazer com que ela alcançasse o objetivo proposto para aquela série. E eu não entendia que aquilo poderia estar relacionado a outras questões. Mas eu me culpava. E eu vou dizer pra você, amigo professor, eu me sentia assim durante muitos anos. Até que eu comecei a perceber que a dificuldade que aquela criança pode ter apresentado durante todo o ano, poderia ter um nome. E que eu não sabia, apenas me culpava. E quando chegava no conselho de classe, no último conselho de classe, onde era aquela prestação de contas, e eu ficava apreensiva. Porque eu tinha que dar resultado para a escola, eu tinha que dar resultado para o pai, e todos eles gostariam de ter os melhores resultados. Porque a escola e o pai, muitas vezes, não querem saber do processo, e sim do resultado final. Então ele só quer saber se o filho foi aprovado ou reprovado. E assim, eu me sentia muito triste quando eu precisava chegar para a coordenação da escola ou chegar para o pai da escola e dar o resultado de insucesso. E eu me culpava extremamente. Por mais que ao longo do ano eu tivesse todo aquele trabalho de conscientização, de mostrar que a criança estava apresentando aquela dificuldade, mesmo assim, isso não era suficiente. E todo final do ano o pai quer que o filho seja aprovado. Mas em alguns casos, isso não era possível. Depois que esses questionamentos começaram a florar ainda mais, eu comecei a buscar os motivos pelo qual algumas crianças não aprendiam como as outras. Se estavam todos na mesma idade, se estavam todos na mesma série, na minha cabeça, evidentemente, todos deveriam ter o mesmo aproveitamento. Mas eu quero dizer para você hoje que não é assim. Existem fatores externos e internos que podem estar dificultando essa aprendizagem. E eu não estou dizendo isso para te consolar, não, professor. Mas para dizer para você que muitas vezes tem coisas que não dependem de nós, né? Porque pode ser que algo interno daquela criança está interferindo nessa aprendizagem, que você não tem controle sobre isso, tá? O que você tem controle enquanto professor? Aquilo que é externo e que diz respeito a você, a sua atuação, a sua didática, a metodologia que você escolheu. Isso é do seu controle, é da sua responsabilidade. E se você está usando algum recurso didático ou a falta do planejamento assertivo, isso sim pode ser um fator que essa criança possa não estar aprendendo. Agora, não é só isso, tá? Agora, existem as questões familiares, isso está no seu controle? Com certeza não. Existem as questões orgânicas internas a essa criança. Você tem controle sobre isso? Não. O seu limite, você vai atuar até o seu limite. Eu tenho dois vídeos aqui no meu canal que falam exatamente sobre isso. O primeiro fala dos fatores externos a essa criança. E o segundo fala dos fatores internos a essa criança. E se você quiser saber mais, acesse esse vídeo para que você possa entender que fatores são esses, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto. Eu quero dizer para você, professor, que você vai atuar segundo aquilo que você tem controle. O que está a sua mão para fazer, ok? Você vai fazer até onde a sua mão alcança. Se a sua mão não alcança o que não diz respeito a você, você não vai sofrer sobre isso. E você vai mostrar que o que você está fazendo, o que você pode fazer, você está fazendo. E se você não fez tudo, busque entender que existem motivos que levam a não aprendizagem. E o insucesso do seu aluno nem sempre vai estar relacionado àquilo que você pode fazer. Então, através disso, eu quero mostrar para você que existem dificuldades de aprendizagem e existem distúrbios de aprendizagem. O que está relacionado às dificuldades de aprendizagem está relacionado àquilo que é passageiro. É algo que é dificuldade ao contrário de facilidade, né? Então, se uma criança, se você apresenta um determinado conteúdo para a sua turma e um grupinho de crianças não aprendeu, pode ser que eles não tenham compreendido a forma como você veiculou aquele conteúdo. E você precisa rever isso, rever as estratégias, rever os recursos. Isso tudo vai facilitar para que essa criança aprenda de um outro jeito, né? E assim ela possa realmente aprender e sair do estágio da dificuldade. Muitas vezes a dificuldade também pode ser sanada com uma aula particular. Às vezes a família pode muito bem exercer, fazer com que essa criança tenha acesso a uma aprendizagem ou feita, veiculada pelo pai ou pela mãe ou por um professor particular, pontualmente naquele conteúdo. Então, dificuldade de aprendizagem, ela é passageira. A dificuldade de aprendizagem, ela chega, você utiliza um novo recurso, você utiliza uma nova didática, você dá atenção para aquela criança, resgata algo que não ficou claro nessa aprendizagem. Daqui a pouco o que acontece? Ela aprende. Num transtorno de aprendizagem, num distúrbio de aprendizagem, não acontece dessa forma. E muitas vezes se repete em muitos outros conteúdos, né? Então, se uma criança, se você já fez, já usou todas as estratégias, já mudou a sua metodologia, tudo para alcançar essa criança e ainda assim ela permanece no erro, você pode parar para pensar que talvez essa criança esteja apresentando um distúrbio de aprendizagem que precisa ser investigado por um profissional clínico, inicialmente um psicopedagogo que estará fazendo toda uma triagem para tentar entender por que essa criança está apresentando essa queixa e a partir daí direcionar para os profissionais que podem auxiliar no diagnóstico dessa criança, ok? Então, dificuldade de aprendizagem, ela está mais ligada ao controle do professor para que essa criança possa sair desse quadro, enquanto um distúrbio de aprendizagem, nós não temos um controle total sobre ele. nos irá demandar avaliação e a partir disso, a partir da identificação desse distúrbio de aprendizagem, uma mudança estrutural na forma de veicular esse ensino para essa criança. Então, se você que está chegando, né? Está concluindo um bimestre ou um trimestre, eu não sei bem, e você não está tendo sucesso com essa criança, investigue, pare para pensar se você já fez aquilo que estava no teu controle e se falta alguma coisa, converse com o responsável, né? Converse com a coordenação pedagógica da sua escola para que assim esse responsável possa estar atendendo as necessidades dessa criança a partir de uma avaliação feita por um profissional clínico. Inicialmente, se está relacionada a uma aprendizagem, pode procurar um psicopedagogo para tentar entender inicialmente o que pode estar acontecendo. Então, eu quero dizer que nem sempre o insucesso na aprendizagem do seu aluno é sua responsabilidade. Você é apenas uma parte desse processo. Um forte abraço!